E agora nós vamos falar do hotel que tem aqui no Memorial Kotoches em Abre Campo. E quem vai falar a história dele para a gente é o Mauro, tudo bom? Tudo bom, Toledo? Tranquilo. Mauro, antes eu quero que você fale para a gente da cachoeira que o Alexandre construiu aqui. Foi aprovada? Com certeza, muito bem aprovada. Foi dentro do que vocês imaginavam, atraiu mesmo as pessoas? Conta isso para a gente. A ideia da cachoeira, ela ocorreu quando estava sendo construído o hotel. Aí o Alexandre veio aqui, fez a cachoeira para a gente. Da forma que ela é feita, nos atraiu muito na época. E hoje, o povo vem aqui não só para consumir as coisas no Memorial, mas vem também em busca da cachoeira, que é a única da região e é muito bonita, por sinal. Acabou que ela virou um atrativo turístico para toda a cidade e também para o Memorial. Com certeza, é um atrativo turístico muito bem frequentado, digo que o passagem. Então está aprovado? Está aprovado. E o legal que eu vi ali, eu já conheci o hotel, você vai falar dele para a gente agora. Tem alguns quartos que dá para ficar vendo a cachoeira e dormindo com esse barulhinho, igual na roça. Com certeza. Com alguns quartos do hotel, são voltados para a cachoeira e você pode ver esse marulho, vamos assim dizer, da cachoeira. Tem pessoas que não abrem mão de se hospedar em quartos que dão para a cachoeira. Isso é muito legal. E eu vi que todos os apartamentos têm toda a estrutura. Nosso hotel foi construído com tudo de moderno que um hotel pode ter. Ele tem fechadura eletrônica, ele tem janela eletrônica, você aperta um botãozinho e abre a janela. Ele conta com ar-condicionado em todos os apartamentos. Com TV de LED, dependendo da categoria do quarto. TV de 32 polegadas, dependendo da categoria mais elevada, 42 polegadas. E eu vi que mesmo bem próximo da BR-262, o barulho não chega no quarto. Não, com certeza não. Em nenhum dos quartos, mesmo os mais próximos da BR, não contam com barulho. São totalmente isentos de qualquer tipo de barulho da BR. E são quantos apartamentos? São 29 apartamentos. E qual foi a ideia de vocês, ao conceberem o memorial com tudo que ele tem aqui e com o hotel? É ser um ponto de apoio para o turismo em toda a região? João Russo, que é o idealizador aqui do hotel e do memorial como um todo, viu esse local justamente pelo que ele se transformou hoje. Ele viu aqui um ponto de parada que, aliás, sempre foi há mais ou menos 50 anos. Ele serve como ponto de parada para quem vai de Belo Horizonte a Vitória e vem de Vitória a Belo Horizonte. E aí transformou no que é hoje. Tendo hoje restaurante, lanchonete, venda de queijos, slats fins em geral. E por último, o nosso hotel, que foi a última parte a ser construída aqui com a gente. Mauro, muito obrigado. Obrigado, Toledo. E agora, quem passar pela BR-262 já tem o endereço certo para ficar? Com certeza. Onde quer? Rodovia BR-262, quilômetro 96, memorial Cotochef, hotel Cotochef, venda de laticínios em geral, restaurante de lanchonete. Beleza. Então está aí registrado para você ficar aqui na sua viagem, indo ou voltando do Espírito Santo. Eu continuo conversando aqui com o meu amigo Márcio Carvalho, fotógrafo que, como agente da aviação Cipó, anda por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, atrás das melhores imagens. Márcio, na matéria anterior falamos dos patrimônios espalhados pelo Brasil. Agora eu quero falar de Minas Gerais. Conta para mim como é que foi fotografar os quatro. Como sempre, muito bonito, maravilhoso. Você conhece tão bem quanto eu, né, Toledo? Vamos falar de Congonhas, Diamantina, Ouro Preto e a Pampulha, que foi tombada aí por último. Vamos começar por Congonhas. O que é tombado lá pelo Unesco é aquela parte com os profetas. Isso, isso aí. Os profetas, eles estão tentando fazer lá um museu para ver se tira eles do tempo, que está sendo bem deteriorado. Mas hoje já melhorou muito. Está tendo os vigias lá que não deixam as pessoas mais escrever o nome e tudo. Só de ter feito isso já melhorou muito, né, Toledo? Agora lá um problema é a poeira, né? Poeira. Tem muita mineradora, então tem que ter um cuidado especial com isso. Tem que ter um cuidado especial. Porque a Aleijadinha não volta para fazer outra. Não volta, não volta. E tem réplicas perfeitas que eu já encontrei em alguns outros lugares que eu fui, dos profetas, tamanho natural, que você, se colocar lá, as pessoas não vão notar a diferença. A ideia é pegar aqueles ali e colocar no museu protegido e colocar as réplicas lá. Isso. Vamos chegar, então, a Ouro Preto, que a gente conhece tão bem. Eu adoro passear pelas ruas de Ouro Preto. Como é que foi lá? O que você encontrou de diferente para mostrar de Ouro Preto? Ouro Preto, sou sempre muito bem recebido lá. O povo de lá é maravilhoso. As igrejas lá estão muito bem conservadas. E eu acho que é um lugar que sempre vale a pena a gente voltar, né? Restaurantes maravilhosos, né? É uma delícia. E eu vi que você fez muitas fotos também noturnas, né? Isso. O equipamento hoje está melhor para fazer isso, mas assim, a gente vê uma sensibilidade aqui das marcas, a gente vê uma cor que, às vezes, nem o olho humano consegue captar. É verdade. Você priorizou, assim, muitas fotos noturnas. Por que isso? Aí, em Diamantina, especialmente, você pode reparar que eu aproveitei muito o que eu peguei depois de uma chuvinha que deu. Aí, além de ter dado uma lavada em tudo, eu acho que dá um brilho especial, dá uma cor diferente. Ficou molhado parecendo um espelho, né? Isso. Parecendo que eu mandei jogar água lá para fazer a foto, né? Você está produzindo bem, né? Você produziu com São Pedro. Isso. São Pedro sempre me ajuda. E, para fechar, você esperou a Pampulha virar patrimônio da Unes, da Humanidade, para ir lá registrar as obras de Nia Maia e também as belezas naturais. Sem sombra de dúvida, para mim, a Pampulha é o lugar mais bonito de Belo Horizonte. Eu acho que está faltando ainda a recuperação da Pampulha para colocar um barco ali para poder passear com turista. Eu acho que aí vai fecha com chave de ouro ali a Pampulha. A Pampulha tinha que ser mais estruturada, com restaurantes receptivos, para as pessoas realmente passearem no domingo, no sábado, porque Belo Horizonte, infelizmente, tem pouquíssima opção, né? Mas eu acho que está caminhando para isso, Toledo. Eles já deram a iluminada lá, numa pista de caminhada. Os momentos que eu tive lá à noite, agora, nos últimos meses, está ficando cheio de gente ali fazendo caminhada e bicicleta para alugar. As pessoas estão alugando. Então, eu estou gostando de ver. Tem que tomar conta da Pampulha. Eu acho que tem que tomar conta mesmo. O livro do Marcinho tem ainda fotos de outros centros históricos, como o de Goiás, de Salvador, e já está nas livrarias? Já estão nas principais livrarias. Leitura, Saraiva, as principais livrarias já tem à venda. E é bom destacar que, além das fotos fantásticas do Márcio, tem também textos da escritora Cristina Carvalho, que explicam a história de cada monumento. Isso aí. A Cristina é minha esposa, Toledo. Mas não é por isso que ela está escrevendo, não. Ela tem um talento fora de série para escrever. É poetisa? Poetisa, inclusive, já ganhou concurso de poesia. Tem livros publicados com poesias dela. E faz correção aí para empresas, para o CDL, para várias empresas aqui de Itaú. E ela te acompanhou e fez os textos explicando em três línguas? Em três línguas. Português, inglês e espanhol. Isso. Muito legal. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Você está me devendo, Marcinho. Você está me devendo chegar com uma pauta maravilhosa como foi em Itapira, um lugar diferente, para a gente ir lá. Como você faz com fotografia, o Jorge aqui fazer com a câmera. Isso. Toledo, nós vamos fazer uma viagem boa esse ano. Agora, no primeiro mês, nós já vamos fazer uma gravação num lugar que eu prefiro não divulgar. Vai ser surpresa, mas nós vamos fazer. Não divulga mesmo, porque a concorrência fica me assistindo para ir atrás. Se você falar aqui antes, eles vão na frente. Marcinho, parabéns. Muito obrigado. E está aí, gente. Se você quer curtir os 20 monumentos da humanidade no Brasil, é o livro do Marcio Carvalho. E hoje nós vamos fazer a receita aqui em Itaúna, com o César. Tudo bom, meu irmão? Tudo jóia. Seu apelido aqui é Boi, né? Exatamente. Pode chamar de César de Boi e está valendo. Está valendo, tudo bem. Nós viemos aqui a convite do meu amigo Fabrício, da Água Viva. É uma terra que a gente gosta muito, tem muitos amigos. E Boi, o que você preparou aqui para a gente fazer hoje? É o Lomba Itaúna. Lomba Itaúna, como é que você aprendeu a fazer esse prato? Foi desenvolvendo, combinando receitas, ingredientes e chegando nesse resultado. E você que inventou? Foi eu que criei, receita minha. Aí você foi testando, põe um ingrediente aqui e outro ali e chegou nesse ponto. Exatamente, combinando sabores. Então a gente vai abrir o lombo, recheá-lo e chegar no sabor especial. Exatamente. Vamos contar os ingredientes então? Agora. Anote aí o que você precisa para fazer o Lomba Itaúna especial que o Boi criou para a gente da Aviação Cipota. 1 kg de lombo. Tomilho e alecrim a gosto. 30 gramas de ameixa seca. 100 gramas de queijo provolone curado. 1 cenoura laminada. 200 gramas de bacon fatiado. 100 gramas de presunto. Tempero de alho e sal a gosto. Páprica picante a gosto. Maçã verde laminada. Música de la pose. Música de la pose. Música de la pose. F básica. Música de la pose. Obrigado.